E as informações entre os profissionais de saúde. Eu coloquei aqui esse quadro só para mostrar que nós temos a atenção primária, o serviço de referência a nível secundário e o de alta complexidade, que é o nível terciário. Mas que nós iremos enfatizar, principalmente aqui na atenção primária, onde nós temos promover a saúde de forma integral do indivíduo. A prevenção, o aconselhamento, não é só solicitar o exame. Nós temos que fazer o aconselhamento pré e pós triagem serológica. Fazer a triagem, além de fazer a triagem, você tem que confirmar o diagnóstico. E aí sim, quando necessário, encaminhar para o tratamento, notificar os casos e acompanhar esses pacientes, mesmo que eles estejam sendo acompanhados na atenção secundária ou terciária. Então, a atenção primária, resumindo, ela tem que realizar ações de prevenção, disponibilizar materiais informativos, facilitar a participação da sociedade civil, que é muito importante, essa sociedade civil organizada, ofertar o aconselhamento e a prestagem rápida, principalmente no que nós vamos estar comentando hoje, aqui, as hepatites, mas também para HIV, sífilis, tuberculose, realizar as bordagens sindrônicas da AIDS, isso é muito importante. Nós temos observado que tem aumentado muito o número indicado dessas AIDS, infecções extremamente prevencivas, entre elas, principalmente a sífilis, que é aumentada de forma tremenda, exponencial o número de casos, disponibilizar e utilizar a penicina C2 da China, nos casos de sífilis confirmados, inclusive, das gestantes. Acolher e encaminhar as pessoas com HIV, AIDS e hepatites para o serviço de referência e promover a ações de saúde compartilhada, porque nós não trabalhamos sozinhos. Nós somos uma equipe, temos que trabalhar em conjunto, quando nós compartilhamos as ações, a possibilidade de sucesso é muito grande, além de notificar os casos que devem ser, que são de notificação com a história. Então, entrando nas hepatites, no último boletim do Ministério da Saúde, boletim epidemiológico, em 2018, ele colocou os dados por regiões do Brasil, os dados de hepatite virar notificados. Então, observem, senhores, que nós temos aqui a hepatite delta, que é o nosso só dose, um aqui, que os casos notificados são quase exclusivamente da região norte. A hepatite C, ela está muito mais, o maior número de notificação na região sudeste e sul. A hepatite B, você vê aqui a região norte, com um porcentual de 14,3%, mas ainda as notificações muito mais na região sudeste e sul. E a hepatite A, muito importante, porque é um agravo que pode ser prevenido, nós temos vacina, que só é dada por uma população específica, mas está muito relacionada com o saneamento básico. e, infelizmente, a questão do saneamento básico no Brasil como um todo ainda deixa muito a desejar. Então, essas pessoas estão realmente... Estão suscetíveis, estão... Como é que eu falo? Em risco. Estão em risco por falta do saneamento básico. Nós temos a taxa de incidência de detectação de hepatites virais, segundo o agente teológico. E eu coloquei esse gráfico aqui só para vocês observarem. Eu não sei se está dando para ver bem, mas observar o crescimento exponencial da notificação da hepatite C. E a hepatite B, que se mantém em um platô, mas não deixa de ser um agravo muito importante, principalmente na região norte, onde você tem a associação do vírus da hepatite delta. E com esse aumento exponencial das notificações da hepatite C, você observa que, em relação aos óbitos, os óbitos relacionados muito mais ao vírus da hepatite C e depois da hepatite B. Então, são agravos que têm uma mortalidade expressiva importante e que também têm como previsir a hepatite B, a hepatite A e a hepatite C, embora não tenha vacina, mas muito já foi feito para que ocorra uma diminuição dos números de casos. E o mais recente é a disponibilização do tratamento para todos os pacientes que estão diagnosticados com vírus da hepatite C, independente do seu grau de fibrose. Então, isso foi um grande avanço que nós conseguimos e, assim, nós podemos pensar até na erradicação do vírus da hepatite C, porque esse tratamento, quase que 100% das pessoas evoluiu para a cura. Nós estamos vendo aqui a incidência, a taxa de incidência de hepatite C por unidade federada de capital. Observem, senhores, que a taxa de incidência do Brasil é 1,0% de mil habitantes e observem que a maioria dos estados podem até manter a capital dentro do menor que o índice do Brasil. Mas observem que na unidade federada você sempre está, na capital, você sempre está ultrapassando o limite do Brasil. Então, é uma situação preocupante e isso está relacionado, como eu já falei, com a qualidade do saneamento básico. Aqui dá a hepatite B. A taxa de detecção. A taxa de detecção no Brasil é 6,5 mil habitantes. E aqui o Acre é o que está liderando o ranking de todas as unidades federadas, tanto como unidades federadas, quanto na própria capital. Nós temos em torno de uma taxa de detecção de 30% a 40% da família do Brasil. É uma coisa muito importante. Tem as outras unidades federadas que mostram a importância desse agravo como um problema de saúde pública. E não é diferente da hepatite C. Também você já tem uma taxa no Brasil de 11,9% do habitante. E o Rio Grande do Sul, como nós observamos atrás, que realmente lá é onde se mais notificam, lidera o ranking de casos da taxa de incidência da hepatite C, que vai até em torno de 90% ou 100 mil habitantes. Então, são agravos importantes. E como é que eu posso suspeitar? Se eu estou ali numa unidade básica de saúde, se eu estou na UFA, como é que eu posso suspeitar de um caso de hepatite? Infelizmente, nem todos os pacientes vão fazer aquele quadro clássico. Nem todos aqueles pacientes vão fazer o que nós conhecemos de livro, como é a equiperícia, um enjoo, náuseas, vômitos, de uma febre baixa, que não dura muito tempo, um ou dois dias, dor abdominal. Infelizmente, não é todo mundo que vai fazer isso. Mas eu posso suspeitar, além da questão epidemiológica, quando ocorre um aparecimento súbito de equiperícia, que pode ser recente ou não. Embora possamos lembrar que tem outros agravos que levam à equiperícia. Mas a minha primeira hipótese, a minha primeira suspeita é não ser de uma hepatite. Claro que depois nós vamos saber qual é a causa dessa hepatite. Porque hepatite, como o nome já fala aí, é qualquer inflamação do sígabo. E essa inflamação do sígabo pode ser causada por vários agentes, várias causas que vai de vírus a álcool. Então, nós temos os vírus da hepatite A, da hepatite B, C, delta. Nós temos o álcool. Nós temos outros vírus, como o citomegalovírus, que pode dar uma agressão no sígabo. Nós temos a protozoários, como o topococlasmose, que pode dar uma agressão no sígabo. Nós temos o próprio vírus da dengue, que pode causar uma agressão no sígabo. E a outra coisa seria esse sintoma de uma hepatitopatia aguda ou crônica. Então, quais seriam esses sintomas? Isso eu já falei. O paciente tem uma febre baixa quando uma hepatite aguda. Tem dor abdominal, tem náuseas, tem vômitos. E, paralelamente a isso, nós vamos encontrar uma elevação das transaminases, que seria o TGO e TGP, que hoje nós falamos que é o ASP e a ALP. Então, ocorre uma elevação dessas transaminases e o paciente está com a equiterícia. Vai também ocorrer uma elevação das bilirubinas. Nós temos que verificar uma fonte de exposição documentada. Então, a história epidemiológica do paciente é muito importante. desde que investigar se existe algum caso de hepatite na família, se houver um caso de hepatite na escola, no bairro próximo, pensando em hepatite A. São usuários de drogas, se tiveram alguma transfusão de sangue, se fizeram uma tatuagem recente em um local onde não tem muita segurança, se tem síntese. Então, são várias questões que eu tenho que investigar para ir norteando o meu diagnóstico etiológico desse paciente. E sempre verificar se tem um comunicante de casos confirmados de hepatite. Como eu falei anteriormente, tem na família algum caso de hepatite? O seu companheiro, o seu parceiro apresentou hepatite recentemente? Eu tenho história de hepatite? Então, isso é muito importante quando eu estou suspeitando que aquele cliente, aquele paciente que está ali na minha frente está com hepatite. São essas perguntas que eu tenho que fazer. Então, lembrar que nós temos o vírus da hepatite A. E o vírus da hepatite A, ele é da família picornavirides. Tem um único sorotipo, é um vírus pequeno e que está relacionado com a transmissão fecal oral. E aqui nós temos uma distribuição dele geográfica de forma heterogênea, onde nós temos locais onde tem alta prevalência. No Brasil, está em demitividade média, mas ainda locais que tem uma alta prevalência do vírus da hepatite A. Eu falei anteriormente que a transmissão é fecal oral e nós temos uma evolução clínica que pode ir de aguda a uma fulminante, já que a hepatite A não evolui para a cronicidade do paciente e evolui para a cura. Então, a hepatite aguda, a evolução clínica aguda, é aquele paciente que entrou em contato com alimentos, com uma água contaminada e depois de 15 a 50 dias, em média 30 dias, começa a desenvolver um sintoma clínico. Esse sintoma clínico, eu já falei anteriormente, mas vou estar repetindo aqui, seria o quê? Aquela febre baixa, náusea, vômito, dor abdominal, alguns pacientes têm aversão à fumaça de cigarro. Mas lembrar que isso é só em torno de 10 a 20%. Quase que 70% dessas pacientes vão ser assintomáticos. Nós vamos descobrir que eles já tiveram hepatite A, quando eles querem fazer o exame de rocina, que nós vamos falar mais na frente, que é o exame de rocina, e vai estar positiva. Mas como? Eu nunca tive hepatite, nunca tive esse sintoma. Lembrar que a maioria desses pacientes são assintomáticos. Então, na vigência, dentro de um caso agudo, lembrar que pode ter outros casos de hepatite A sem apresentar sintoma. Então, temos ainda o caso fulminante, que embora raro, pode acontecer. E esses casos fulminantes, nós tivemos há uns dois anos aqui no Acre, uma criança que teve um quadro fulminante, que infelizmente evoluiu para óbito, porque não teve tempo de transplante. Então, ficar atento que alguns desses pacientes, eles podem, na vigência de um quadro agudo, evoluir para uma gravidade ou para um quadro fulminante. Eu falei que nós temos um grande percentual que não apresenta manifestação de infecção assintomática, mas nós observamos aqui que a presença da equiterícia, olha só, em menos de 10% em menores de 6 anos. O que é que chama atenção aqui? Que conforme aumenta a idade, pode aumentar a equiterícia. Então, já um site que você tem, que o meu paciente tem mais de 14 anos, porque nós temos observado, eu falei anteriormente que a transmissão seria fecal oral, mas nós temos tido, nesses últimos 3 anos, a transmissão da hepatite A durante o hábito sexual. Não é que mudou a forma de transmissão, porque continua sendo fecal oral, porque o vírus está presente ali nas fezes. Então, se você tem uma relação sexual anal, e esse paciente está ali no início da infecção pelo vírus da hepatite A, você tem a presença do vírus nas fezes. Então, no momento desse ato, você pode ser contaminado pela boca. Então, a transmissão é fecal oral. Só que a prática mudou, porque antigamente você associava muito mais a água e alimentos contaminados. Agora não, tem essa questão da relação sexual, que aumentou bastante, nesses últimos 2, 3 anos, o número de casos nessa população, principalmente na cidade de São Paulo. Aqui, como eu falei, o período de transmissibilidade é o momento que você está em risco de passar esse vírus para outra pessoa. Então, é 15 dias antes dos sintomas, até 7 dias após o início da equiterícia. Então, é mais de 2 semanas, vai em torno de 3 semanas esse período de transmissibilidade, e que muitas vezes, como eu já falei, e volto a repetir, a maioria das pessoas não tem sintomas. E com essa relação, com a transmissão, com essa prática sexual, é muito importante isso. Aqui falando, onde é que eu encontro o vírus, então ele está presente, olha aqui para a gente nas fezes, a quantidade de vírus. E tem uma grande quantidade de vírus nas fezes, tá? Pode ser a contaminação por sangue, só se o paciente fosse doar sangue nesse período de transmissibilidade, onde ainda não tem manifestação clínica, então poderia acontecer sim, porque o vírus está presente no soro também, embora numa menor quantidade. Aí, na saliva também. Ah, aqui não dá, né, para mim. Desculpa! Transmitir a coisa, porque essa daqui seria a segunda, como no data show que a gente coloca, mas tudo bem, vamos assim. que aqui embaixo nós teríamos um gráfico, né, dos marcadores virais, mas o que é que significa? O IgM vai indicar a infecção aguda, recente. Eu sempre coloco para a gente, eu não esqueci, M é morte, é recente, é aguda. Então, é uma infecção aguda, recente. O IgG é uma infecção passada. Então, se eu quero saber se eu já tive hepatite A e não estou com sintoma nenhum, eu faço um IgG, porque ele vai me dizer se eu já tive a hepatite A ou não, se eu já tive contato com o vírus da hepatite A ou não. Aí, o T total, que geralmente é o que a gente solicita, né, que é a associação do IgMG com uma fração maior da IgG. Aqui não dá para a gente ver, mas aqui seria primeiro o aparecimento desses marcadores no momento da, após a infecção. Então, quem primeiro vai aparecer é o IgM, que ele cai, tá, desaparece. Posteriormente, aparece o IgG, que permanece para a vida toda. Então, esse marcador, ele não desaparece. Ainda bem, eu acho que foi esse único slide que eu coloquei com essas duas situações aí. Então, o fluxograma do diagnóstico da hepatite A, você vai ter a presença, a amostra de soroplasma. Se você está suspeitando de uma hepatite A aguda, qual é o marcador que eu vou pedir? O IgM. Então, eu vou realizar o RAV e o IgM, se o resultado for reagente, eu tenho uma amostra positiva para a hepatite A. Se for não reagente, o paciente não está com a hepatite A aguda. Ele já pode até ter tido contato, mas aí não faz, não é um marcador de... É importante na saúde pública, mas é importante na saúde pública para aqueles pacientes que têm hepatite crônica, como B, C ou outros agravos crônicos. Porque aí eu tenho que saber se ele já teve hepatite A ou não para poder protege-lo. Mas, como nós sempre falamos, que é hepatite A, uma hepatite benigna, exceto nesses 1% de casos que pode evoluir para uma hepatite fulminante e que evolui para a cura. E o vírus da hepatite B? O vírus da hepatite B, hepatite B, é o meu grande sodor. Eu sempre falo, porque eles são tão inteligentes, tão inteligentes que eles subestimam a nossa inteligência. Então, para nós entendermos os marcadores de hepatite B, que eu sempre falo que é uma sopa de letrinha, nós temos que entender isso. Então, isso é a partícula de dano. Na partícula de dano, nós temos o antígeno de superfície, que é o HBSAG. O antígeno do cor, do centro, que é o HBC antígeno. Nós temos o DNA de fita dupla, nós temos a DNA polimerase e o HBSAG, que é um antígeno insolúvel que fica nadando aqui. E ele está relacionado, nós vamos ver mais na frente, com a replicação viral. Se nós lembrarmos desses antígenos, nós vamos lembrar, quando nós estivermos falando de sorologia, por que eu peço um, não peço outro, porque para cada um desses antígenos, o nosso organismo vai produzir um anticorpo. Então, o que eu vou verificar na nossa sorologia, que nós vamos apresentar, é tanto o antígeno quanto o anticorpo, porque o nosso organismo produziu contra esse antígeno. É uma prevalência do vírus heterogênea, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, com áreas de alta endemicidade, que está em vermelho, onde mais de 8% da população já entrou em contato. Não, ele tem, mais de 8% da população tem o vírus de hepatitis B. Mais de 70% da população já entrou em contato. Hoje, nós estamos aqui, neste mapa, que é do CDC, nós ainda estamos como alta endemicidade. Mas eu vou colocar mais na frente o mapa do Brasil, que já apresenta o Brasil em uma média endemicidade, mas lembrar que, eu sempre falo, embora os portadores, a quantidade diminuiu, mas aqueles que tiveram contato com o vírus de hepatitis B, continua alta, em torno de 70, 80, dependendo da região, até 90% da população já entraram em contato com o vírus de hepatitis B. E qual é a importância do vírus de hepatitis B? São quase 300 milhões de portadores crônicos do vírus, infectados, crônicos com o vírus de hepatitis B. E ela é a principal causa de cirrose e carcinoma hepatocelular. Então, é um agravo importante. Aqui o mapa que eu falei, que já mostra a região, algumas regiões, aqui na região norte, aqui o ato já com uma moderada endemicidade, embora ainda existam regiões com alta endemicidade sobre o vírus de hepatitis B. Então, no boletim epidemiológico, do Ministério da Saúde, em 2018, mostrou que de 1999 a 2017, nós tivemos em torno de 218 casos notificados. Notificados. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque nós temos, nós temos, ainda existe uma subnotificação, infelizmente, e que isso é papel nosso. Por isso nós estamos realizando essa web, porque é papel nosso notificar. E muitas vezes nós não queremos notificar, nós temos muito trabalho, mas nós temos... O que é importante, porque se não tiver dado, nós não temos... Se não tiver notificação, nós não teremos dado. Não teremos dado. E olha a notificação, ainda é maior no sudeste, o norte entra apenas com 14,3%. O centro, olha, no nordeste, 9,7%. Será que não tem hepatite nessa região? Tem. Nós temos que dar uma verificada como é que está sendo a nossa notificação. A região norte, mais de 7% da população já tem a infecção pelo vírus, a hepatite B. Então, no Brasil, prevalece maior na região norte. Sendo que na outra região, nós temos alguns locais como Espírito Santo, Oeste de Santa Catarina, que são também considerados como locais de alta endemicidade. E aqui na região norte, eu assumi os números daqui, mas tudo bem, vamos ver, nós temos regiões que também têm alta endemicidade. Então, essa heterogeneidade do vírus da hepatite B, tanto que se dá a nível mundial, como o Brasil, como a região norte, assim como no Acre. Porque no Acre nós também temos locais de alta endemicidade. Onde a prevalência do HBAG varia de 3,3% a 8% e o marcador de contato, que é o anti-HBC total, vão logo se familiarizando com esse marcador de contato, que nós vamos falar mais na frente, vai de 40% a 89%. Mas uma coisa interessante, quando nós falamos de saúde, de atenção básica, de nível terciário, tem uma pirâmide. Eu sempre falo assim, nós não temos dados, não temos notificações, não temos dados, nós não temos como fazer esse trabalho. Então, nós temos sempre modelos ou da Europa ou dos Estados Unidos. Eu gostaria que daqui a um tempo nós tivéssemos o nosso próprio modelo, para nós colocarmos a nossa pirâmide aí. E não utilizar pirâmide de outros locais e tentar colocar aqui para cá, colocar para cá. Porque, geralmente, não é a mesma realidade. Nós temos realidade diferente, epidemiologia diferente. Será o que é feito lá, dá para cá? Então, essa resposta é nós que temos que dar. Então, nessa pirâmide nos Estados Unidos, que talvez não seja diferente do nosso, que talvez mude só em números, mas, olha só, nós temos um grande percentual de portadores crônicos do vírus da hepatite B, um percentual menor diagnosticado, elegíveis ao tratamento, olha só, os que têm acesso ao serviço de saúde e ao que estão tratando. Esses aqui são aquelas pessoas que chegaram a um diagnóstico até receber tratamento. Será que é essa a nossa realidade? Eu creio que sim. Porque nós temos vários pacientes que são diagnosticados, que estão diagnosticados, dentre esses portadores, tem vários que não têm diagnóstico, nem sabem que têm o vírus da hepatite B. E, muitas vezes, o seu diagnóstico é feito quando ele descompensa, quando ele chega ou no pronto-socorro ou no hospital com um quadro de cirrose descompensada. Aí, verificando a causa, você vai ver que é o vírus da hepatite B. Então, desses diagnosticados, alguns são elegíveis ao tratamento, outros só são acompanhados. Então, esses que só precisam de um acompanhamento, esses sim precisam, poderiam ficar na assistência básica. E, desses que são elegíveis ao tratamento, um número menor tem acesso ao serviço de saúde para chegar até o nível secundário e receber o tratamento a um nível muito melhor. Nós temos que mudar essa realidade, sim. Porque, se nós estamos falando em erradicação da hepatite B, como um grande projeto do Ministério da Saúde, nós temos que diagnosticar, acompanhar e tratar esses pacientes. Senão, o sono continuou utópico. Ainda dado dos Estados Unidos, infelizmente, nesse que cerca de dois em cada três pessoas com hepatite crônica, desconhece o seu estado de infecção. Eu não creio que seja diferente para a gente. Eu creio que aconteça a mesma coisa, porque tem várias pessoas que têm o vírus e não têm o diagnóstico. Então, se ele desconhece o seu estado de infecção, ele é o quê? É um grande potencial, é um grande transmissor do vírus para as outras pessoas. Além de que, se ele não tratar, ele vai evoluir para um quadro mais grave da doença, como uma cirrose ou um câncer de fígado. Então, o diagnóstico e manejo adequado desse paciente é primordial para mudar tanto a cadeia de transmissão quanto a história natural do vírus da hepatite B. Lembrando que o vírus da hepatite B é o único vírus que é DNA. Olha, ele consegue produzir em torno de 10 elevado a 11, 10 elevado a 11 vírus por dia. Então, é uma carga viral muito grande. Então, o paciente que é portador do vírus da hepatite B e que tem uma alta carga viral, a possibilidade de transmitir esse vírus para outra pessoa é imensa, é grande. Hoje, ainda bem que nós temos a vacina e eu espero que todo o que esteja nos escutando, assistindo a essa web, sejam vacinados. Eu espero que todos, não dá para me ver vocês levantarem a mão, mas espero que todos tenham sido vacinados, porque aqui todo mundo foi. Uma coisa interessante é que esse vírus pode escapar do sistema imunológico do indivíduo na fase inicial da infecção. Então, nós observamos que a maioria das pessoas também são assintomáticas e que só descobrem quando vão doar um sangue, quando vão fazer um teste rápido, quando vão procurar no pré-natal. Aí, eles se descobrem que são portadores do vírus da hepatite B. A transmissão. São várias as formas de transmissão do vírus da hepatite B. sexual, transmissão vertical, a horizontal e a transfusão de sangue. Dependendo da endemicidade local, é se a maior ou menor forma de transmissão ocorre. Por exemplo, naqueles locais onde a endemicidade é menor, a sexual é que prevalece, principalmente adolescentes e adultos. A transmissão vertical é durante o parto da mãe para o seu bebê e depende muito dessa mãe estar replicando ou não. E como é que eu vou saber se ela está replicando ou não? Aí é um daquelas nossas letrinhas da sopinha ali, que é o HBAG. O HBAG é o antígeno de replicação. Se ele for positivo, o risco dessa mãe passar para o seu bebê em torno de 70% a 90%. Se não for tomada as devidas precauções de profilaxia. Ainda vamos falar um pouquinho na frente. Aqui, já está aqui. Se não for utilizada a vacina imunoglobulina, que ela dá em margem 95% de proteção. A transmissão horizontal é através do contato familiar. E uma coisa interessante, eu sempre coloco em cativa. Se você tem um portador do vírus do hepatite B em uma família, o risco de você ter mais um é de 10 a 20%. O risco de você ter mais um é 10 vezes maior. Não é de 10 a 20%, não. É 10 vezes maior de que na família que você não tem nenhum portador. Então, trabalho nosso. Na frente de um paciente que chega na nossa unidade de saúde, na nossa unidade da família, investigue e vá atrás dos familiares. Porque você vai encontrar outra pessoa, ou que tem contato, ou que é portador do vírus também. E como é que se dá esse contato intradomiciliar? Aí você vai através de sangue e fluido corporais, tanto percutâneo quanto mucosa. Ou seja, como é que se dá? Através de quê? Aí é compartilhamento de escova de dente, de alicate de unha, instrumento de manicure, pedicure, lâmina de barbear. E isso também pode ocorrer nos usuários de drogas, aqueles que fazem uso não só injetável, quanto inalado, de crack, da tatuagem e pincel. Nós temos poucos casos de transmissão através de sangue, transfusão de sangue, porque desde 1978, que toda a política de segurança nos bancos de sangue foi instituída. Antigamente, não. Principalmente aqui na nossa região, que até pouco tempo ainda fazia transfusão braço a braço. Então, foi uma forma de transmissão muito importante a transfusão de sangue. Mas que hoje tem diminuído bastante. Hoje é muito mais sexual. A vertical caiu um pouco, porque tem todo um cuidado para você fazer. Então, nós temos que intensificar, sim, a pesquisa do HBSG nas grávidas, para evitar que ela transmita o vírus para o seu filho. E a horizontal, que vai muito da educação que nós temos que dar para essas pessoas, e a vacinação. Porque a vacinação mudou a história natural da hepatite B. Eu já falei da evolução clínica, que a maioria não apresenta que ter isso, não apresenta sintomas. 70% dos pacientes são assintomáticos. Você pode ter um quadro agudo. E a forma fulminante, que também é menos de 1%. Mas o que é que é importante na hepatite B? É a questão da cronificação. Isso, sim. Isso é importante. Eu tenho que saber e estar atento. Eu dou até um caso clínico. Se um paciente de 14, 16 anos, me chega um quadro agudo de hepatite B, eu sei que 90% ele vai evoluir para a cura. Ele suprime esse vírus. Ele elimina esse vírus e faz o anti-HBS. Porém, se essa infecção ocorrer antes dos 5 anos, é diferente. Então, mais uma coisa importante para eu me ter cuidado com a minha grávida. Mais uma coisa que eu tenho em mente para lembrar que eu tenho que fazer o teste rápido na minha grávida, no início da gravidez, porque eu tenho como prevenir essa infecção para o filho. Então, a crônica de 5% a 10% no adulto ocorre. Entre 1 e 5 anos, 20% a 50%. Mas observe em menores de 1 ano. Ou seja, naquele momento crucial que ele está vindo ao mundo. Aquele momento que ele está nascendo. Se a mãe tem replicação viral, 70% a 90% pode ter. A infecção evolui para a cronicidade. E sem replicação viral, em torno de 10% a 40%. E esses pacientes que vão se tornar portadores crônicos, eles evoluem para cirrose. E essa evolução para cirrose, se eu não entrar com o tratamento, segundo o curso natural da hepatite B, em torno de 8% a 10% ao ano. E caso não, uma hepatocidologia de 2% a 5% ao ano. É grande, é um número grande. E que pode ser evitado lá atrás. E essa é uma responsabilidade nossa. Nós temos que correr atrás e proteger as pessoas que chegam até as nossas unidades em busca de cuidado. O cuidado tem que ser integrado. Então, aqui que eu falei. A evolução da infecção, dependendo da idade, se é no início, aí são assintomáticos. Mas a infecção crônica é maior ao nascimento em menos de um ano e vem diminuindo de acordo com o momento da infecção na fase adulta. Então, aqui, essa evolução na cronicidade depende de alguns fatores, tanto relacionados ao hospedeiro, quanto ao vírus, quanto aos ambientais. Então, eu tenho que saber se o meu paciente fuma, se não fuma, se consome álcool, se não consome álcool, porque isso acelera essa progressão da doença. Já acontecendo o portador crônico, carga viral elevada, a possibilidade de evoluir para uma evolução da doença crônica é maior, para cirrosa ou câncer de fígado. Se tem mais de 40 anos, o sexo masculino, olha, homens, cuidado, não pegue a hepatite B, porque a evolução pode ser mais rápida em vocês. Histórico familiar de câncer de fígado. Então, se eu tenho um histórico familiar de câncer de fígado, esse meu paciente, ele pode evoluir mais rápido para uma cirrose ou mesmo com câncer de fígado. Mas, doutora, por que você está falando isso? Se eu estou lá na unidade básica de saúde, por que isso é importante, se eu estou dando o meu primeiro atendimento para o paciente? Eu tenho que verificar isso para saber qual é aquele paciente que tem um potencial maior de evoluir rapidamente para uma cirrose, de evoluir rapidamente para um câncer de fígado, porque eu já não posso mudar o padrão dele de infecção crônica, teros no hepatite B. Infelizmente, eu não posso, mas eu posso sim mudar a história natural dele. Se ele teria um tempo, por exemplo, se na história natural da hepatite B, se ele levaria em torno de 30 anos para desenvolver uma cirrose, se esse paciente bebe, ele vai desenvolver a cirrose em menos tempo. Por quê? Porque ele tem o fator vírus e álcool. Então, eu tenho que dar essa orientação para o meu paciente. Eu tenho que saber disso. E lá na unidade básica, não é já no nível secundário, terciário, quando ele já chega com cirrose. Eu tenho que dar orientação aqui, olha, se o senhor é portador de um vírus, se o senhor bebe, se o senhor beber, o senhor vai desenvolver cirrose mais rápido. Se o senhor não beber, você tem um tempo maior para desenvolver uma cirrose. Então, eu tenho que saber isso para me orientar esses pacientes. E o manejo é fazer isso, olha. Ver os fatores de risco que nós falamos, ver a carga viral dele, se ele está replicando ou não, que nós vamos saber. Ver se ele tem agressão no fígado. Agressão no fígado, nós temos marcadores de TGO e TGP. Isso é agressão do fígado. Bilirrubina, proteína, é função do fígado. Então, eu quero saber se o paciente está tendo agressão no fígado ou não. O que é que eu tenho que pedir? TGO e TGP. Porque isso daí eu vejo se está tendo agressão ou não. Eu falei que a hepatite B pode ser prevenida. Então, é um agravo que pode ser prevenido. Então, eu tenho que testar a infecção pelo vírus da hepatite B. E hoje nós já disponibilizamos o teste rápido. Antes nós não tínhamos isso. Hoje está muito mais fácil. Nós temos o teste rápido, que é disponibilizado nas unidades de saúde. Lembrar que eu tenho que fazer o aconselhamento. Se o paciente dá positivo. Ele sempre fala que tem que fazer o aconselhamento pré e pós. Se o paciente vier positivo, eu tenho que dar aconselhamento para evitar a transmissão e manejo adequado acompanhamento desse paciente. Tenho que identificar os susceptíveis ao redor desse paciente. Então, eu tenho que pesquisar a família, verificar quem já tem contato, verificar quem tem o vírus e aqueles que não têm contato nenhum, encaminhar para a vacinação. Aqui nossos marcadores. HBS e AG é o primeiro marcador a aparecer na infecção aguda. O IgM, infecção recente. Ele pode estar na fase crônica, mas em caso de reagudização, geralmente nós não observamos o IgM na fase crônica. O IgG, infecção passada. E o total, que é a associação do IgM e IgG. IgE, antígeno, replicação viral. O anti-HBE, que é contra esse antígeno, surge após o desaparecimento do E. O anti-HBE, ele medir imunidade contra o vírus hepatitivo. Pode ser ativa, pelo contato prévio com o vírus, ou a resposta vacinal e a passiva, que é a imunoglobulina. A gente já é o anticorpo pronto, que é ofertado para a criança de mãe exportadora do vírus hepatitivo. Então, aqui, nós temos o vírus, HBS-AG, HBC e o HBE. Eles formam o antígeno, HBS-AG, HBC-AG, HBE-AG. E para cada um tem o anticorpo. Eu descobri que essa daqui não tem mídia, né? Então, não adianta eu teclar, porque não vai juntar para vocês observarem o que elas fazem. Então, o anti-HBS vai se juntar com o HBS-AG. O anti-HBC, você tem duas frações, que é o IgM e o IgG, que dá o total. Que vai se juntar com o antígeno C. E o anti-HBE com o antígeno E. Então, o que nós vamos ver no exame do nosso paciente? Nós vamos ver o HBS-AG, o E. O C não tem, porque ele só está no fígado. E vamos ver o anticorpo, anti-HBS, anti-HBC, IgG e IgM na fase aguda. E o anti-E, que é o marcador de replicação viral. Então, aqui está. O primeiro apareceu HBS-AG, mas com seis meses, aqueles que vão evoluir para a eliminação do vírus, ele desaparece. Paralelamente, olha, aparece o IgM, que cai, e o IgG, que permanece. E o anti-HBS, quando você perde o HBS-AG, você tem uma lacuna de algumas semanas para aparecer o anti-HBS. Isso é importante quando nós vamos falar no perfil sorológico. O HBS e o anti-HBS no decorrer do tempo. Se o paciente ficou crônico, não conseguiu eliminar o vírus, qual é a diferença de um para o outro? É a linha vermelha. Observe o senhor. Aqui, aquele de uma hepatite aguda que eliminou o vírus, ele perde o HBS-AG. Já o crônico, não. Ele persiste. Ele persiste muito mais tempo com o antígeno E positivo. E o anti-HBC total, nós já falamos com o marcador de contato, e ele perde o M. Esse M pode aparecer aqui no decorrer da vida, se ele tem uma reagudização do vírus. Não é que ele tenha pego o outro, ele reagudizou. A recomendação para o SCRI, teste rápido, tanto a Sociedade Brasileira de Hepatologia, como o CDC, quanto a Sociedade Americana para Estudo do Fígado, preconizam que deve ser realizado o teste rápido, principalmente nesta população. Eu digo principalmente porque nós temos que estar atentos e oferecer. Mas qualquer pessoa que quiser fazer o teste rápido, é só ir numa unidade de saúde e não dizer, olha, eu quero fazer o teste rápido, não precisa nem ter pedido do médico. É livre de demanda. Então, todas aquelas pacientes que vêm de área endâmica devem fazer o teste rápido. Pessoas não vacinadas, onde tem uma alta prevalência do vírus da hepatite B também. Familiar ou parceiro sexual de portador, violência sexual, mulheres grávidas, profissionais de sexo, homens que fazem sexo com homens, pessoas privadas de liberdade, usuários de drogas, pessoas com índices, vivendo com HIV-AIDS e pessoas com algumas condições médicas. Aquelas que precisam tomar, que têm algum tipo de câncer, que precisam tomar uma medicação imunossupressora, pessoas com artrite reumatóide, que precisam tomar aqueles anticorpos monoclonais e pacientes que fazem hemodiálise. Esses daqui, nós temos que obrigação de ofertar o teste para eles. Os outros precisam fazer? Claro, porque saber seu estado sorológico é muito importante. Mas você pode ir fazer em qualquer unidade de saúde. Então, aqui, se foi o teste válido, ele tem um resultado positivo. Se o teste foi válido, mas foi negativo, encaminhar o paciente para o serviço, para realizar? Não. Cadê? Válido sim, o resultado está reagente. Se não, a amostra não reagente. Mas aquele paciente que tem uma autossuspeita, que você acha que é hepatite, o teste deu não reagente, você pode estar fazendo a questão de como é definido na sua região. Usando o fluxograma definido pelo laboratório desses pacientes, você tem uma autossuspeita e que o teste rápido é negativo. Qual esse paciente que tem uma autossuspeita? Aquele paciente, por exemplo, que é contato, não é vacinado, que teve contato sexual com alguém que é portador do vírus de hepatite B, esse paciente não está tratando e tem o risco de ter sido contaminado. Então, esse daí, ele pode ter, inicialmente, um teste rápido negativo, mas isso não quer dizer que ele não esteja com... não tenha sido contaminado. Pode ter sido ou não. E o fluxograma do laboratório, do diagnóstico, teve o teste positivo, esse daqui é o que nós ainda temos, talvez isso mude daqui a um tempo, porque a gente sempre faz anti-HBC total, que é um teste de triagem. Se foi positivo, a amostra é positiva para a hepatite B, se não, você pode realizar a carga viral, se for detectar o teste positivo, se não, a amostra não reagente para a hepatite B. Mas eu sempre falo que cada paciente é um paciente. E cada paciente tem peculiaridades que só a ele, sabe, é só dele. Então, você tem que ver o paciente de forma individual. Mas eu tenho tanta gente para consultar, tanta gente... Eu digo assim, que é melhor você gastar, não é nem gastar, ganhar um tempo com esse paciente, para ganhar um tempo com esse paciente, resolver o problema dele, detectar alguma coisa dele ali nesse momento, de que mais na frente ele chegar com um agravo já e uma evolução mais grave. E a biologia molecular, que é o HBV-DNA, é realizada para indicação de tratamento e monitorar o tratamento, além de detectar essas mutações de resistência virais. Se alguém tiver alguma pergunta, você vai mandando que a gente responde no final. Aí nós temos a hepatite C. Aqui também tem o envelope, tem o CO, tem as glicoproteínas do envelope. E ele é um vírus RNA. É um clavivírus semelhante ao vírus da dengue, da mesma família, não é semelhante, da mesma família de vírus da dengue. A transmissão pode ser parenteral, sexual, tercutânea, que é menos frequente, mas ocorre. Principalmente a sexual ocorre naquele paciente que tem tratos que é sexuais, que tem um traumatismo maior, como um sexo anal, e naqueles pacientes que são co-infectados com o HIV. Então, a transmissão sexual ocorre com maior frequência entre eles. São vários genóticos. E, além de genóticos, tem sub-tipo. Então, a importância disso até... O vírus da hepatite B também tem genóticos. E uma coisa muito importante, interessante, que dependendo do genótico, a gravidade dos quadros são diferentes. Na nossa região, aqui na região norte, prevalece mais o A e o F. No restante do Brasil, muito mais o A. E, no nível mundial, tem até o H agora. De A a H. É importante para o tratamento... Quando usava-se o interferon, sim, porque sabemos que algum tipo, algum genótico não respondeu bem o interferon. Agora, com o tratamento atual da hepatite B, com os análogos, até hoje, até esse momento, parece não ter influência, mas da hepatite C, sim. Por isso que a gente faz a detecção da genotipagem no vírus da hepatite C. Porque ela era, 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 importante para o tratamento. Porque agora, com as novas drogas pan-genotípicas, não tem... A importância diminuiu um pouco. A evolução clínica não difere das outras. A maioria são assintomáticos, descobrem de uma forma casual. E uma coisa da epidemiologia, que é muito importante da hepatite C, é que está... A gente sempre pergunta. É a questão do uso energético, como o gluconergan, que eles utilizavam na década de 70, 80. Então, tem, por exemplo, times inteiros que são portadores do vírus da hepatite C, por causa dessa prática. Não era que a contaminação estivesse no energético, no gluconergan, no complexo vitamínico que tomava, mas muito mais pelo compartilhamento de serínica que eles faziam entre eles. E também, nessa época, no início de 70, no final da década de 60, ainda eram utilizadas seríngas de vidro. Também esse foi um grande fator para a disseminação do vírus da hepatite C. Por exemplo, no Egito, onde nós temos a mais alta prevalência da hepatite C, então, 17% da população, ocorreu no momento de uma vacinação da varíola, que era aquela pistola. Não sei se alguém que está nos ouvindo ainda foi nessa época da vacina com pistola. Eu sei que aqui na sala onde nós estamos nem conhece mais, mas a Mônica conhece, eu creio, né, Mônica, a pistola? Então, ainda tenho, ainda tomei a época da vacina. Não é que eu seja velha, não, mas assim... Ainda fomos na época da vacina da varíola. Então, a maioria não tem sintomatologia. Se a gente encontra um quadro agudo na hepatite A, na hepatite B um pouco mais, na hepatite C, é... Infrequente o quadro agudo da hepatite C com equiterícia. Tanto que esses jogadores, a maioria dos pacientes que nós detectamos de hepatite C, eles nunca tiveram sintomatologia. Mas como é que eu vou saber se tem? A gente... Pacientes já portador crônico do vírus, uma coisa que ele quer ser um cansaço, uma astenia, uma dor na perna que pode confundir com muita coisa. Aí, o que é que é importante? A epidemiologia. Eu perguntava para ele, ó, o senhor usou alguma vez seringa de vidro? O senhor compartilhou alguma vez seringa? O senhor tomou glucanergana na década de 70, 80, complexo vitamínico? Porque ele dizia, mas eu não compartilhava a seringa, não. Eu tomava na farmácia. Eles iam na farmácia, só faziam colocar o braço. Eles colocavam o braço, o farmacêutico fazia a aplicação, às vezes eles nem viam o farmacêutico. Então, como é que o farmacêutico estava utilizando a caraciringa? Será que compartilhava ou não compartilhava? Então, a epidemiologia é muito importante, até para orientar o diagnóstico da hepatite. E aqui, vocês observam, 60% a 90% vão se tornar portadores crônicos. Lembre que na hepatite B, a cronificação maior era ao nascimento e menor de um ano? Aqui não. Aqui a cronificação, qualquer que seja a idade, se dá em torno de 60% a 90%. 20% vão desenvolver cirrose em aproximadamente 20 anos. Se esse paciente bebe, se esse paciente fuma, esses 20 anos caem, para 10 a 15 anos. Então, é uma coisa muito importante orientar o paciente. Isso se ele não tomar a medicação. Carcinoma é para celular em torno de 1 a 5% e a principal causa de transplante de fígado no nosso meio hoje. Por quê? Se aumentaram muito o número de casos de hepatite C. E esses pacientes, a evolução dele é mais rápida do que da hepatite B. Da hepatite B pode levar 30 a 40 anos para desenvolver um câncer. Aqui, em 20 anos, ele desenvolve uma cirrose ou um câncer de fígado. Então, atenção. Nós temos que ter, sabe, orientar esses pacientes, oferecer o teste rápido, fazer o acompanhamento desses pacientes. E hoje, é a hepatite que tem cura. Fez o tratamento. Antigamente, o tratamento era há um ano. Hoje, são 84 dias. E tem cura. Então, a gente fala que é o único que tem hepatite nesse momento, que é tido como ter cura. Ele faz uma supressão virológica sustentada e quebra a história natural ali da hepatite C. Ele não vai progredir para cirrose nem câncer de fígado. Paciente que é diagnosticado precocemente, que ainda não tem cirrose, paciente que não tem uma fibrose avançada. Então, esses pacientes vão eliminar o vírus e vão seguir a sua vida. Qual é o marcador? O anti-HCV é o marcador de anticorpo. Ele não me define se a infecção é aguda ou crônica, ou se ele está curado ou não. Porque uma vez esse marcador presente, esse é o anticorpo que eu produzi, quanto o antígeno que eu não detecto no soro. Ele não é detectado. Eu só vou detectar o anticorpo. Aí, uma vez presente, ele vai ficar, porque foi o que eu produzi. Por isso, eu não posso dizer para um paciente, quando ele chega com o exame, nem eu chegar a ser positivo, dizer, olha, o senhor está com a hepatite C. Eu não posso dizer isso. Aí eu tenho que falar para ele, olha, o senhor tem um marcador positivo, é um anticorpo. O senhor pode ter eliminado o vírus ou não? O senhor pode ser portador crônico ou não? Como é que eu vou saber se o senhor ainda tem o vírus? Aí eu vou pedir o exame de biologia molecular, que é o HCV e RNA. Então, esse que vai me dar a conclusão se o paciente tem ou não o vírus. Tanto no tratamento, quanto no diagnóstico. Então, os marcadores você observa. O paciente entra em contato, começa a ter sintomas quando tem sintoma. Então, neste período aqui, de até dois meses, você vai ter só o RNA. que é a biologia molecular. Então, isso eu vou fazer no paciente que tem sintomas. Mas como a maioria não tem, ele já chega aqui para a gente, já nessa fase. Há meses, há anos após a infecção. Então, eu vou detectar primeiro o anti-HCV. Depois que eu vou fazer o RNA. Embora o RNA ele já tenha desde lá do início da infecção. E uma coisa interessante na hepatite C, que embora ele não tenha tantos sintomas clínicos, ele tem uma flutuação das transaminases. E isso é uma coisa importante. E isso é uma coisa importante. Porque eu posso pegar paciente que está com transaminases normais, como paciente que está com transaminases alteradas. Então, não é aquele paciente que chega uma vez na nossa unidade e só vem daqui a um ano. Ele tem que vir pelo menos duas vezes ao ano. Ou três vezes ao ano, para eu estar verificando as transaminases dele. Para verificar se ele tem agressão no fígado ou não. Aqui é o fluxograma do teste rápido. Eu vou fazer. Tem aqueles pacientes que eu falei que obrigatoriamente nós temos que oferecer. Mas todas as pessoas que querem saber seu estado sorológico, sorológico vai numa unidade básica de saúde. Eu quero fazer o teste. Se ele é válido, é um teste reagente. Aí vai confirmar a biologia molecular. Se é não reagente, é um teste não reagente para o anti-HCV, mas ele tem uma epidemiologia grande. Tem um fator que é muito indicativo que ele tem a infecção. Você repete, caminha para o laboratório para repetir esse exemplo. O diagnóstico, que é anti-HCV reagente, reagente, teste rápido, vai para realizar a carga viral, que é HCV e RNA. Se for reagente, a amostra é positiva para a hepatite C. Hoje o teste é quantitativo. Antigamente nós tínhamos quantitativo e qualitativo. Está aqui, só para enfatizar. Marcador positivo para o anti-HCV, a teste rápido, ele tem que ser encaminhado para realizar o teste de biologia molecular. Não esquecer que tem que dar o aconselhamento pré e pós. Em todas as hepatites. A biologia molecular da hepatite C vai confirmar o diagnóstico, vai verificar se ele respondeu ao tratamento, diagnóstico precoce de infecção, verificar se tem transmissão fetal, porque às vezes você detecta que a mãe é portadora do vírus da hepatite C. Ela teria que esperar 18 meses para fazer o anti-HCV, para ver se o bebê foi infectado ou não. Porque até antes o anticorpo ainda é dela, porque ultrapassa a placenta. Então teria que esperar 18 meses. Eu posso ter uma mãe ansiosa, posso ter uma avó hiperansiosa. A Mônica é a vovó recente, então sabe como é que é, essa hiperansiedade. Então você pode fazer o PCR quantitativo para ver se o bebê já foi infectado ou não. Porque se o PCR for positivo, aí não é da mãe, é do bebê. Diagnóstico de infecção imunossuprimida, principalmente nos pacientes dializados. E a genotipagem que ela me daria, principalmente para indicação de tratamento, mas com as novas drogas, é isso daí diminuiu um pouco. Aqui a realização do teste rápido, para essas pessoas, que eu já falei anteriormente, maior de 40 anos, que fizeram transfusão antes de 93, usaram seringas não descartável, exposição ao material biológico, paciente em qualquer faixa etária, que teve a história de compartilhamento de material pérfuro cortante, pinces, usuários de droga, HIV positivo, paciente hepatite B positivo, todos esses devem realizar o teste rápido, assim como a população em geral. Então, aqui, testagem, fez a testagem, lembrar que nós temos aconselhamento pré-tratamento e o pós-tratamento. Sempre é importante fazer. E por último, que não menos importante, é hepatite delta. O diagnóstico é clínico epidemiológico, podemos fazer o diagnóstico bioquímico para ver se tem agressão ou não. e o sorológico através deste marcador, que é o anti-delta IgG. Os testes moleculares ainda estão aguardando padronização, que é de biologia molecular. Ainda não? Então, o vírus da hepatite delta foi detectado em 97, tapou o Rizeto. Eu tive o grande prazer de conhecer o professor Rizeto num congresso que eu fui em Salvador. E é uma pessoa, assim, simples. É uma pessoa que gosta de conversar com vocês, me ensinam assim, olha, realmente é uma pessoa iluminada. Então, foi esse senhor aqui, que está aqui pertinho de mim, que descobriu o vírus da hepatite delta. Foi chamado antígeno delta. Ele foi sequenciado só em 86. Ele é uma cadeia circular simples e tem uma grande peculiaridade. Ele tem duas cadeias, né? A curta e a longa. Mas qual é a peculiaridade dele? Ele precisa do antígeno de superfície da hepatite B para se multiplicar. Então, nós chamamos, nós dizemos que ele é um vírus defectivo, porque ele necessita do vírus da hepatite B. E por ele necessitar do vírus da hepatite B, tanto para a sua replicação, o que é que acontece? Os mecanismos de transmissão vão ser os mesmos da hepatite B. Vai ser percutânea, usuários de drogas, aqui na nossa região a transmissão intrafamiliar é muito importante, a sexual, perinatal, embora pouco analisada. Mas é um grande ponto de interrogação se é importante na Amazônia. Nós teremos que realmente aqui fazer um trabalho de pacientes só com hepatite delta para verificar se a perinatal realmente é importante nessa população. e a transmissão intradomiciliar que é importantíssima na nossa região. Através, como nós já falamos, de materiais de uso pessoal, compartilhamento, saliva, sangue, uma coisa interessante, até daquelas feridas aparentes e inaparentes, e a presença do vírus da hepatite B e delta estão ali presentes. Então, a intradomiciliar é muito importante na transmissão desse vírus. É heterogêneo, e uma coisa interessante é a distribuição dela. Observe, senhores, que naquela região onde você tinha hepatite B, com uma alta prevalência como da Ásia, você não vê tanta hepatite delta. Ela está concentrada em alguns locais aqui na Europa e na América do Sul. Você não tem na América Central e na América do Norte. Hoje, nós estamos tendo surto, surto nessas regiões por causa da migração. Está relacionado muito com os usuários de drogas injetáveis. Fora isso, não tem. E no Brasil também tem heterogeneidade. Esse em vermelho é hepatite B, mas a hepatite delta no Brasil está concentrada aqui na Amazônia. Nesse que está apontilhado. É um grande ponto de interrogação por que isso acontece. Por que só aqui? Talvez o genótipo seja diferente. O genótipo que prevalece aqui é o genótipo 3. Nas outras regiões é o 1 e o 2. Talvez esteja relacionado com a ancestralidade que vinha lá de trás. É uma coisa que nós estamos tentando entender, compreender. Por que só na região tem delta? Mas eu sempre falo, tem se você não procurar. E a outra coisa ainda sem relação ao genótipo. Só que nós temos muito mais genótipo F do vírus B. E genótipo 3 do delta com o genótipo F do B, eles se casam muito bem. É um casamento perfeito. Embora nós já tenhamos encontrado aqui que uma mutação desse vírus delta, genótipo 3, ele se dá muito bem com o genótipo A. E essa é a nossa grande preocupação, porque na maioria dos estados brasileiros, é o genótipo A que é prevalente. Se nós temos um vírus mutante que sai daqui da nossa região, ele pode acometer os portadores de hepatite B, genótipo A, nas outras regiões do Brasil. Então, essa é uma grande preocupação. Essa foi uma pesquisa que nós fizemos, que foi publicada dois anos atrás, mostrando essa capacidade de mutação do genótipo 3 do delta se associar com o genótipo A do B, que nós não víamos antigamente. O melhor casamento era o genótipo 3 do delta com o F do B. Aí, com essa mutação, é uma grande preocupação da expansão do vírus da hepatite delta para os outros estados brasileiros. Porque a migração, esse fluxo migratório que vai e vem, é muito grande. Então, fiquem atentos. Vocês que estão nos escutando fora daqui do Acre, fiquem atentos. Os pacientes que apresentam portadores de hepatite B, que apresentam um quadro diferente, pensem no vírus da hepatite delta, porque ele não está mais restrito somente aqui na Amazônia. Nós já temos casos de hepatite delta no Maranhão. E uma coisa interessante, pacientes ao toque, que nunca saíram do Maranhão. Então, acho que veio junto com a migração de escravos, porque é uma população mais isolada, de negros, e onde o vírus da hepatite delta foi detectado ali. Então, atenção. E outra peculiaridade do vírus da hepatite delta é a distribuição dele. Esse foi um trabalho feito pelo nosso colega Vornei, do Amazonas, que ele mostra que você tem regiões que têm alta prevalência do delta, a mais de 60%. E na frente tem zero. O que acontece? Por que acontece isso? Então, é um grande ponto de interrogação. São etnias, indígenas são diferentes, mas eles se cruzam ali. Eles não ficam isolados. Então, é um grande campo para se pesquisar essa ancestralidade, o que é que veio lá de trás, porque é essa peculiaridade do vírus da hepatite delta. Altamente patogênico. Ele piora o quadro evolutivo daquele paciente que já é portador do vírus da hepatite B, evolui para câncer muito mais rapidamente, evolui para cirrose muito mais rapidamente, e a mortalidade é alta nesses pacientes associados com o vírus da hepatite B. Então, ele é um grande desafio, principalmente terapêutico, porque nós ainda não temos drogas eficazes no combate do vírus da hepatite delta. Evolução clínica assintomática e grave, fulminante, se vocês observarem, fulminante nos outros tipos de hepatite, era menos de 1%. Aqui já vai de 2% a 20%. Então, uma das coisas características da nossa região é que nós tínhamos vários casos de óbitos numa mesma família, assim, tipo surtos. Falecia um, 10 dias depois falecia outro, e assim, de forma rápida, em 7 dias. Dizimava famílias. Então, a mortalidade é grande e a evolução para a hepatite fulminante também. E é uma das principais causas de cirrose em crianças e adultos jovens. Se vocês observarem a literatura, vão observar que cirrose, pela própria evolução da doença, hepatite B, da infecção, a cirrose, 40 anos. Então, você vai encontrar cirrose em pacientes de 40, 50, 60 anos. Hepatite C, 20 a 30 anos. Na hepatite delta, não. Nós temos crianças de 4, 5, 6 anos. O nosso paciente transplantado aqui de hepatite delta, com menor idade, foi com 10 anos. Transplantou pelo vírus da hepatite delta. E em adultos jovens. Então, ele muda o perfil, a história natural da hepatite B. Cronificação, apenas 5% dos casos. Você vai entender por quê. E na superinfecção, de 70 a 50, 70%. Aí nós vamos falar. Qual é a infecção e superinfecção? O que eu falei antes? É um vírus defectivo. Ele precisa do vírus da hepatite B, da superfície do vírus da hepatite B, para ele se replicar. Então, eu posso pegar de duas formas. Na co-infecção, eu tenho um paciente que é suscetível. O que é que é? Ele não tem nenhum marcador viral. Ele não tem nenhum marcador viral. Então, na co-infecção, ele pega o B e o delta juntos. Na superinfecção, eu já tenho um paciente que já tem o vírus da hepatite B, vem o delta e superinfecta. Então, é esse paciente que vai se tornar portador crônico, que já é crônico. Então, o marcador IgM, IgG e o delta total é o que nós fazemos. Infelizmente, nós só temos o delta disponibilizado nos serviços de saúde e até a biologia molecular nós não temos. E o perfil é esse. Na co-infecção agudo, o que é que nós temos? O IgG, o antígeno do B e o PCR do delta e o IgM aparecem quase que juntos. E esse paciente pode evoluir para a eliminação do vírus. Então, eles vão fazer o anti-HBS. Porque é agudo. E no crônico, você já tem um paciente que já é antígeno, HBS antígeno positivo e que pega um delta. Então, já é aquele paciente que é portador crônico do B e que pega o vírus da hepatite delta. Ele tem o IgM. Uma das peculiaridades desse vírus é que esse IgM, mesmo na forma crônica, ele é presente. Ele persiste. É como se ele estivesse sendo estimulado o tempo todo. Então, ele persiste por mais tempo. E é um marcador para a gente verificar se o paciente está respondendo ou não ao tratamento. E o quantitativo que ainda precisa de validação é o que vai avaliar a indicação de tratamento e se o paciente tem resposta virológica sustentada ao tratamento. Então, olha a característica do nosso paciente de hepatite delta. Infelizmente, não vai dar para aparecer. Porque não tem. Mas são pacientes jovens com icterícia, pacientes jovens com ICIT. E o que chama a atenção é esse BASSO. Então, um paciente de 9 anos com um BASSO enorme que chega na cicatriz umbilical. Enfim, diagnóstico laboratorial, tanto da hepatite B principalmente, mas dos outros. Pacientes diferentes, diferentes interpretações, diferentes abordagens diagnósticas. Então, vamos ver quem é que gravou alguma coisa. Só que não vai aparecer a minha resposta. Olha só. Você pode colocar a resposta aí na telinha, viu? Paciente masculino, 32 anos, encaminhado ao hemocentro com diagnóstico de portador do vírus da hepatite B. O médico que o atendeu solicitou HBS-AG e anti-HBS. Aí o resultado veio anti-HBS negativo e anti-HBS-AG negativo e anti-HBS positivo. Nega adoecimento por hepatite e vacinação. Então, qual seria a interpretação diagnóstica desse paciente? Ele é um portador crônico. A conduta é expectante. Ele tem hepatite B crônica. Eu vou solicitar a bioquímica e o anti-HBS. E tem imunidade. Eu não sei se é por contato ou por vacina. Ou eu tenho que vacinar esse paciente? O que vocês acham? Bem, eu tinha colocado aqui a resposta, né? Mas quem respondeu? Quem respondeu? Que é imunidade, porque ele tem o anti-HBS-AG positivo. A resposta correta é essa. Por que ele não tem hepatite crônica e nem é portador crônico? Portador crônico, o HBS-AG dele é negativo. Hepatite, eu teria que ter uma bioquímica para saber se ele tem agressão ou não. Porque, como eu falei para vocês, é hepatite e é inflamação. Eu vou ver através da agressão hepática. E a imunidade? Ele tem o anti-HBS-AG positivo. Eu não posso dizer se é por contato ou por vacina. Por quê? Porque eu não tenho o marcador de contato, que é o anti-HBC total. Se o anti-HBC total dele for positivo, então, anti-HBC total positivo com anti-HBS positivo, a imunidade foi por contato. Se todos os marcadores forem negativo, HBS-AG e anti-HBC total negativo e anti-HBS-AG positivo, aí eu digo que a imunidade é por vacina. E se ele já tem o anti-HBS, eu não vou vacinar esse paciente. Vocês concordam, né? Espero que sim. Então, ó. Esses marcadores, HBS-AG e anti-HBS, são os mais indicados para as triagens da suspeita de hepatite B? O que é que vocês acham? Quando o paciente chegar comigo e pedir HBS-AG e anti-HBS? Tempos com HBS-AG e anti-HBS. É possível definir se o caso se trata de hepatite B aguda ou crônica. Vocês acham? Através desses dois marcadores, me fala se é B aguda ou crônica? Não. O que é que vai me definir se é agudo? Lembre-se, a presença do anti-HBC-I-G-M. Ele que vai me definir se é agudo. Não, apenas o HBS é suficiente para a triagem na suspeita de hepatite B? Não. O nosso marcador de triagem, não. Não. A melhor escolha na triagem de casos de hepatite B é o HBS-AG e anti-HBC total. Então, a resposta é essa aqui. O que é que vai me dizer? Se ele é portador ou não? Se ele já teve contato ou não? Então, o marcador de triagem, o que eu estou suspeitando de hepatite B é o HBS-AG e o anti-HBC total. E a outra resposta também não é. Então, aqui os marcadores adequados para a primeira abordagem, HBS-AG e anti-HBC total. Nós já falamos quem aparece primeiro. Vamos interpretar esse perfil sorológico. O resultado já apareceu aqui, tá? Quem tinha? Mas já apareceu. HBS-AG negativo e anti-HBC total negativo. O que é que esse paciente tem? Ele é suscetível. Ele não tem contato nenhum. Nesse caso, eu vou mandar vacinar esse paciente. Porque ele é suscetível. Tem nenhum contato. Aí eu tenho que saber se ele já tomou vacina ou não. A vacina hoje está disponibilizada para todas as idades. Mas antes não era assim. Antes tinha a idade determinada para vacinar. HBS-AG negativo, anti-HBC negativo e anti-HBS positivo. O que é que eu falei anteriormente? Marcadores de contato e do vírus negativo, só anti-HBS positivo. Então, a ausência de contato prévio com o vírus, pois o anti-HBC total está negativo, não é portador do vírus, então é proteção vacinal. Então, anti-HBS sozinho, proteção vacinal. A minha conduta para esse paciente, eu não vou tomar nenhuma conduta em relação à vacinação ou não, porque ele já tem marcador de vacina. Eu vou orientar quanto à proteção individual, porque ele pode pegar outras doenças. Não mais a hepatite B. A hepatite B é a única das hepatites que é considerada uma infecção sexualmente transmissível. AntihBC total, positivo e isolado. O vírus é negativo e não tem proteção vacinal ou pós-contato. Então, eu tenho quatro possibilidades. Ele está numa janela imunológica, eu tenho que esperar o intervalo para repetir. Lembra naquele gráfico que eu mostrei que aparecia a perda do HBS e a G e, depois de umas três ou quatro semanas, que começava o anti-HBS. Então, ele pode estar nesse período aqui. Então, eu tenho que repetir mais tarde, fazer o anti-HBS. Pode ser uma infecção antiga, que ele já está curado, mas que o anti-HBS é indetectável. Aí, às vezes, você faz uma dose da vacina e estimula o indivíduo. Ah, mas eu vou poder fazer isso. Você até pode fazer isso na unidade básica de saúde. Pode. É só você acompanhar o paciente. Aí, não precisa ir para o serviço especializado para fazer isso. ou um falso positivo, que tudo está negativo e aí eu teria que repetir essa sorologia. Dá para você fazer. E esse aqui, HBS é positivo e anti-HBC é positivo. Aí, o que é que é? Ele tem o vírus, tem contato e tem o vírus. Como é que eu vou saber se ele é agudo ou crônico? Qual é o marcador que eu tenho que pedir para saber se ele é agudo ou crônico? Aí, seria o IgM. Aí, o IgM iria me diferenciar se ele é um portador agudo ou crônico. Se ele é positivo, agudo. Se ele é negativo, crônico. Só HBS e AG positivo. IgM negativo e anti-HBS positivo. Então, ele pode estar no período de incubação. Volta para o gráfico. Quem que primeiro aparece é HBS e AG. Depois é que vai aparecer o anticorpo IgM, porque o nosso organismo precisa ser estimulado para produzir o anticorpo, né? Então, tem uma hepatite B crônica necessitando de confirmação ou pode ser um falso positivo que pode acontecer. Se o anti-HBC total vier negativo e eu ter só HBS e AG positivo, pode acontecer em grávida, distúrbios hormonais. Mas por isso que a gente pede junto, gente. Por isso que a gente pede HBS e AG e anti-HBC total. Que são os marcadores de triagem. Porque se o HBS e AG é positivo, o anti-HBC total também é positivo. Se o anti-HBC total vem negativo, com o HBS e AG positivo, pode ser um falso negativo. HBS e AG positivo e IgM positivo. Aqui, ó, claramente todo mundo sabe, é agudo, né? IgM positivo, infecção aguda. HBS e AG positivo, HBAG positivo, IgM positivo, anti-HBC total positivo e anti-HBS positivo. E aí, outro dia alguém me mandou um resultado desse. O que é que pode ser? Tudo positivo. Todos os marcadores positivos. A primeira coisa que eu tenho que pensar pode ser um erro diagnóstico, um erro laboratorial. Porque dificilmente vem assim. Todos os marcadores positivos. Primeiro, eu não tenho nem que pedir. Eu não tenho nem que pedir todos os marcadores. Os marcadores que eu vou pedir HBS e AG e anti-HBC total. Mas é erro diagnóstico. Alguém já me falou aqui. Erro diagnóstico. A gente já está certo. Geise, né? Mas, sabe. Erro diagnóstico é a primeira hipótese minha. Mas, também, tem algumas doenças que podem dar reação cruzada, como o lúpus pode dar isso. Eu tenho que repetir os marcadores sorológicos e investigar outras doenças. Mas, essa daqui é boa. Ela tem 23 anos, do sexo feminino. Foi chamada ao centro de saúde por ser comunicante sexual. Há dois meses do portador de HBS e AG. Já em acompanhamento. Aí, a pergunta. É necessário fazer busca ativa dos comunicantes de pacientes portadores de HBS e AG? Nós já sabemos que a partir... Quem não sabia? Eu sei que vários que estão nos assistindo já sabem. Só para solidificar. Sim. O que é que vocês acham? Mas é um trabalho da vigilância epidemiológica? Sim. Apenas o portador do HBS e AG estiver na fase aguda? Sim. Independente de se for portador crônico ou se estiver na fase aguda. Não. A minha agenda está muito lotada. Ainda tenho três urgências e acolhimento para a tarde. Além de tudo, o agente comunitário da área está de licença médica sem previsão de volta. E aí? Como é que nós vamos ficar? Eu sempre digo que não é o número que faz a diferença. Às vezes, eu posso ter 100 agentes comunitários, posso ter 10 médicos. Isso não faz a diferença do sucesso das nossas atividades no posto. Ajuda, ajuda, mas não faz a diferença. O que faz a diferença é ser proativo. Eu vejo que tem um portador ali, eu tenho que ir buscar os comunicantes. Então, sim, tem que ser buscado. É necessário, independente de ser portador crônico ou não. Se estiver na fase aguda, principalmente na fase aguda, que é onde ele mais transmite. Então, eu tenho que ir buscar. E eu sempre falo que o trabalho em equipe é a melhor estratégia para o sucesso do seu trabalho. Eu não posso nunca trabalhar sozinha. Então, aqui fala que nós temos que buscar os companheiros, tem que buscar os comunicantes, a mãe, e realizar o exame. Qual é o exame de triagem? HBS, AG e anti-HBC total. Ela foi ao posto, ela foi chamada, a equipe, eu não digo que é o médico ou a enfermeira, não. A equipe comunicou, chamou, ela foi ao posto, tá? Ela diz que faz serviço geral de limpeza, é heterossexual, nega passados de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis, nunca usou drogas e nunca recebeu sangue. Não sabe informar se recebeu vacina. Foi solicitado o HBS, AG e anti-HBC total, que foi não reagente. Olha só, ela está com dois meses, está há menos de dois meses. Não reagente. Os resultados indicaram não infecção pelo vírus da hepatite B. Entretanto, tratando-se de uma comunicante sexual de um portador, pode ser um caso de infecção recente. Período de incubação de 30 a 180 dias. Então, ela ainda está no período de incubação. Mesmo esses resultados sendo não reagentes, eu tenho que desprezar a paciente. Desprezar, não. Liberar a paciente. Não, eu tenho que orientar, porque eu tenho que lembrar do período de incubação da hepatite B. Que é de 30 a 180 dias. Então, até seis meses, essa paciente ainda tem que ser investigada. Então, há necessidade de solicitação de outros marcadores, como IgM, HBE. Não, esses marcadores não. Apenas solicitaria o paciente que procurasse centro de saúde, caso apresentasse sintomas. No momento, não. Mas encaminharia a paciente para vacinação. Isso é muito importante. Vacinar. E no retorno, solicitaria a HBS agente, HBC total, porque ela estaria com mais um mês. Então, a resposta certa é essa. O outro iria liberar a paciente. O médico solicitou anti-HBS. Ela retornou. O resultado foi não reagente. Encaminhou a paciente para fazer a vacina e retornar dentro de três meses. Antes disso, a paciente retorna. Dó abdominal, febre baixa, náusea, vômito e quiterícia. Foi solicitado os exames e veio alteração de transaminases. E veio HBS-AG reagente, anti-HBS não reagente, anti-HBC-Igm reagente e anti-HBR reagente. Nesse quadro, é possível concluir que a paciente teve o quê? Não sei. Estou com fome já. E essa aula não acaba nunca. Trata-se de um quadro de hepatite B aguda, secundária vacina. Trata-se de uma reação vacinal, uma vez que a vacina já não contém vírus vivos ou atenuados. Quadro clínico e laboratorial compatível com hepatite B aguda. O que é que você acha? Está com fome, não pode mais responder, que já está chateada, está demais, há duas horas já. Trata-se de um quadro agudo, secundário à vacina. É uma reação vacinal, embora seja de engenharia genética. Ou você acha que é uma hepatite B aguda? A vacina não dá esse quadro agudo. A vacina é muito segura. A vacina é feita de engenharia genética. São pequenas partículas virais da estrutura do vírus. Proteínas, não é nem partículas, são proteínas. Ela não é vírus desatenuado realmente, você não tem reação. Então, trata-se de um quadro de hepatite B aguda. Um quadro de hepatite B aguda. Então, observe o senhor. Ele fez o primeiro exame e deu negativo. Mas ela tem uma história epidemiológica muito forte. Ela tem um parceiro que é portador do vírus de hepatite B. Ela não é vacinada. Então, maior o risco. Então, ela foi contaminada durante esse período. E o exame negativo no início não descarta um quadro de hepatite B aguda. E aqui tinha algumas outras coisas que eu ia colocar, mas eu sempre falo que o sorriso da esperança é o que nós temos. Eu não posso mais mudar o quadro dessa criança. Não posso. Mas o sorriso dela, o brilho no olhar dela que eu vi quando eu atendi ela. Eu sempre digo que é um sorriso de esperança em busca de uma coisa melhor. A prevenção. E qual é essa esperança? Prevenir que os outros não adquirem. E qual é que eu faço a prevenção? Então, hepatite A vacina para aquelas indicações específicas. E hepatite B para a população em geral. Então, hepatite A, população específica, hepatopatias crônicas, portadoras de qualquer etiologia, portador crônico do B e C, coagulopatia, menor de 13 anos com HIV AIDS, pacientes portadores de HIV. E todas essas outras doenças. Isso está tudo lá no manual que você pode ver. Se chega o manual, se tem alguém que vai tomar hepatite, vacina para hepatite A, você vai ver se ela está dentro dessas especificações. Hepatite B, que hoje é ofertado para todos, independente da idade, mas nós temos que enfatizar, principalmente naqueles pacientes que são portadores com endepatite C, portadores de HIV. e para a transmissão perinatal, vertical de mãe para filho, junto com a imunoglobulina. Eu acho que é. E eu sempre falo que o nosso sucesso, ele depende de desejar, de acreditar, de ser capaz, de planejar, agir com entusiasmo, ter coragem e persistir sempre. Muitas vezes nós desejamos e não acreditamos. Muitas vezes nós desejamos, acreditamos e achamos que nós não somos capazes, mas você é capaz. Muitas vezes nós desejamos, acreditamos, somos capazes, mas não planejamos. É importantíssimo planejar. A palavra do Senhor fala mesmo, que se eu não planejar, vai ficar a obra inacabada. E depois de tudo isso, eu tenho que agir com entusiasmo, ter coragem e persistir sempre, mesmo frente às dificuldades. eu acho que é fácil. Alguma pergunta aí? Espero que vocês tenham gostado, façam suas perguntas, nós estamos aqui sempre. Tem perguntas aí? Estou rodando. Equipe de Porto Valtre, muito bem, presente, muito bom. Bujari, fantástico. Até Ipichu, na Amazonas, vocês são demais. Cadê a pergunta? Alberto é meu aluno, esse Alberto é demais. O jeito está perguntando se o material vai ficar disponibilizado para futuras pesquisas. Pode fazer. Ela é professora, faça um kit. O meu sonho daqui, hein? Na hora que eu vou ler, já vai. Eu coloco aqui? Muito obrigada. Sempre vão entender, né? Estou verificando se tem alguma pergunta. A Darlinda está perguntando se os testes rápidos teve resultado positivo. O enfermeiro pode solicitar o HCV-RNA? A Darlinda de Acrelândia. Olha, aqui em Rio Branco, nós já estamos com essa disponibilidade nos centros de postos, porque é uma solicitação, é um formulário específico. Então, eu, pelo que a coordenação de hepatites e o que o pessoal está tentando fazer, eu acho que você pode solicitar esse formulário, que faz a solicitação do HCV-RNA e pode solicitar o exame. Porque o paciente vem aqui só para fazer o PCR. Aqui em Rio Branco, as unidades já podem solicitar. Eu não sei como é que está aí no seu município, em Acrelândia. Houve mais uma pergunta. Vocês responderam muito bem. onde está a mãe? Ah, quais os critérios? A equipe é de Acrelândia. Então, não tem um critério específico para hepatite delta. O critério de transplante é o paciente ter tido alguma descompensação para ele entrar na lista de transplante. Ou seja, se ele tem cirrose, apresentou uma hemorragia digestiva, teve uma encefalopatia, teve uma... um... I-CIT, tá? Ele pode entrar na lista de transplante. E a gente calcula também pelo CHIDE, tá? Então, seria CHIDE A, B ou C, que... para mim fazer o CHIDE, eu tenho parâmetros clínicos e laboratoria, acho como bilirrubina, albumina, INR, se tem I-CIT, se tem encefalopatia. Ou melde. O melde também tem uma fórmula no site, você... Ah, cálculo do melde. Aí você vê os exames, que é creatinina, INR, você coloca ali e calcula o melde do paciente. Se for acima de 10, 12 pacientes, já pode entrar na lista de transplante. E é igual para todas as outras patologias, hepatite B, C e Delta. Esse formulário específico, você pode pedir do... Não sai, tem. Nós utilizamos lá. Mas a própria Secretaria de Saúde pode disponibilizar, fazer a solicitação. Pode acontecer de ter a hepatite por alta medicação? É alta ou alta medicação? Pode. Nós temos algumas medicações que levam a uma agressão no fígado. Como os anti-inflamatórios não hormonais, como o diclofenaco, leva muito. Rifampicina, que é uma das medicações que a gente utiliza para tuberculose. Por isso, é importante eu fazer os exames hepáticos antes de começar um tratamento para tuberculose, porque pode ter essa agressão. Até metildopo utilizado para pressão alta pode dar uma agressão no fígado. Então, tem várias medicações que podem levar a essa hepatite por medicamentos. Qual o tempo ideal para repetição do teste rápido? Geralmente, a gente fala de uns 30 dias para o paciente repetir o teste, porque dependendo do momento que ele entrou em contato, se vocês tiverem observado o quadro, você vai verificar quando começam a aparecer os antígenos, quando começa a aparecer o anticorpo. Então, a gente repete com 30 a 60 dias o teste rápido. O paciente que cronifica para a hepatite B faz uso de RAV, pode evoluir para a cura, ou só fica no controle da carga viral. Felipe, uma pergunta muito interessante, que isso daí você está me falando de um paciente que é co-infectado, hepatite B e HIV. Infelizmente, hoje, nós ainda não temos cura nem do HIV, nem da hepatite B. Tiveram-se três casos relatados na literatura de cura para HIV, que fizeram o transplante de medula, mas esse transplante de medula, eles tiveram a felicidade de conseguir uma medula de alguém que tem um gene que é resistente ao HIV. Então, isso é muito raro. E o tratamento, a medicação que tem para o HIV também serve para a hepatite B, que é o tenofovir e a lâmivudina, que tem no coquetel do HIV, também vai tratar o vírus da hepatite B, mas só faz suprimir o vírus, ainda não tem cura. Se você suspender a medicação, eles podem voltar. Então, tem que ter adesão ao tratamento, que é um papel muito importante nosso, entendeu? É adesão ao tratamento, incentivar os nossos pacientes a não parar a medicação. Mais alguma? Qual a probabilidade do vírus retornar? Hepatite C, uma vez tratado, curado, ele não volta, a não ser que você pegue outro vírus, mas aí não é retornar. Eu só posso dizer que o paciente curou a hepatite C seis meses após a parada do tratamento, transformamos em resposta virológica sustentada. Então, depois de seis meses, se ele continua negativo, não vai voltar. Ele pode pegar outra hepatite C, porque nós vimos que tem seis tipos. Um não protege o outro, um não dá imunidade, que eu posso pegar igual a dengue, seis vezes, quatro vezes a dengue. Na hepatite B, como eu falei, você tem que tomar a medicação o tempo todo, a vida toda. Se você tomar a medicação o tempo todo, o vírus, a probabilidade de reativar é muito baixa, a não ser que ele faça resistência. E só vai ter resistência se eu não estou tomando o remédio direito. A mesma coisa do vírus da hepatite B. não tem cura ainda, é só suprime. Acho que respondi, né? Acidente de contato, contato com material pérfuro, cortante de paciente desconhecido. Qual a conduta? Primeiro, você realiza seu teste rápido. Se você tem, se o paciente está na sua frente, se o paciente está na sua frente, você faz o teste rápido do paciente. Se o paciente é negativo, você fica mais tranquilo. Se o paciente já foi embora, você teve esse acidente, você faz seu teste rápido, o teste rápido é só para dizer se você tem, ele não vai dizer que você já está infectado com esse acidente, não vai dizer porque você leva um período para produzir o anticorpos, o antígeno, ele vai me dizer se você já tem, já é portador ou não, descartar isso. E se você não tem nenhum conhecimento conhecimento do paciente, teve esse acidente, dependendo do tipo de acidente, porque às vezes se é muito superficial, não corre tanto risco, mas para profissional de saúde, ele tem que já estar vacinado, se você já está vacinado para hepatite B, tem anti-HBS positivo, não tem problema nenhum, hepatite C, infelizmente, você vai aguardar fazer os testes durante um ano, assim como do HIV. E do HIV, se o ferimento, se o acidente foi profundo, tem indicação de usar o Coltotel durante 30 dias. Bem, a Sandra está nos felicitando, equipe da Telesaúde, transmissão ótima, porque ela nunca tinha conseguido acompanhar as transmissões da Telemedicina do Amazonas. Olha, vocês estão de parabéns, meninas. Fantástico! Faz alguma coisa? Nós estamos... Melhor orientador, esse é o Rubens, obrigado. Vocês aqui são demais, estão aí nos assistindo. O Lucas está... Tu, né, o Lucas? Pois é, o Lucas está falando que para confirmar a presença de vocês, para receber o certificado, vocês acessam o link, tá? Não esqueçam que tem certificado dessa web palestra. Olha, está muito bom, nós estamos já... Já extrapolamos o tempo, já? Não? Muito bem, mas se... Se alguém tem alguma pergunta a mais... se não tiver pergunta, eu espero, olha, que tenha clareado, tá? Espero que tenha superado as expectativas de vocês. Nós estamos aqui para tirar dúvidas, nós fazemos parte aqui da Tele Saúde Acre, e eu tenho muito prazer sempre de estar em contato, ajudando. e se alguém de vocês... Tem alguma pergunta que não foi respondida? Porque como corre muito esse visor, vocês podem fazer de novo que a gente responde. Alberto, você é demais. Profissional que sofre acidente de material pérfuro cortante, deve repetir exame de quanto em quanto tempo durante um ano? A gente faz, por exemplo, se tem hepatite B, se for de hepatite B, você é vacinado, tem anti-HBS positivo, tá ótimo. Para a hepatite B, você tá bem. Tem alguma coisa aqui, só complementar isso daqui, que dá no pérfuro cortante, se você não é vacinado para a hepatite B, ou se o seu anti-HBS não só do converteu, continua negativo, você tem um acidente com alguém que é portador de hepatite B, tem imunoglobulina que você pode fazer na hora que já é antiporco pronto, que é outra forma de prevenção. Mas a vacina é a melhor, tem que ser vacinado. Então, a gente pede sempre de três em três meses, você faz zero, no momento do acidente, para saber o seu perfil, não para saber se você foi contaminado naquele momento que não vai dar, e depois de três, três, seis e nove, ou um ano. Seriam três exames durante o ano. A equipe do Jordão gostou muito da sua brigada. A gente sempre faz aqui da melhor forma possível para que seja acessível, porque não é só o médico que está nos assistindo, tem auxiliar, tem técnico, tem agente de saúde, enfermeiro, então são várias categorias, além de estudante, também tem estudante, então a gente sempre procura falar de uma forma muito mais, que seja acessível para todos, que todos possam entender, eu espero que vocês tenham entendido o que nós colocamos aqui. Eu sempre falo aqui toda honra e toda glória para meu Deus, Ele que me ajuda. mais alguma pergunta? É muito importante vocês participarem, perguntarem, porque é nesse momento que a gente tira as dúvidas, que a gente vai assistindo, de repente surge uma dúvida, nós também estamos aqui à disposição, não é, Mônica? Tá? Que abrindo aí a Tele... Tele saúde em relação às hepatites, teve alguma dúvida, manda sua tele... consultoria, e nós estamos aqui para responder. Eu acho que eu vou me despedindo, não tem mais nenhuma pergunta, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada por vocês. Nós ficamos duas horas, quase duas horas, a gente vai falando, vai se empolgando, parece que o tempo vai passando e vocês foram aí fiéis, mesmo horário de almoço, alguns com fome, mas vocês foram persistentes e isso é uma da... do sucesso, é sermos persistentes, entendeu? sermos persistentes naquilo que nós fazemos e nós temos que fazer com amor, com gosto. E não esqueçam que a nossa próxima web palestra é uma coisa muito importante, é a abordagem do nódulo de tireoide na atenção primária. E é uma coisa tão importante isso, porque a frequência de nódulo, principalmente em mulher, é quase 70%. você tem nódulo de tireoide, então você tem que saber como abordar, porque nem todos são malignos. Alguns são cistes, alguns é só para acompanhar, e que esse acompanhamento, a doutora Ana Carolina vai falar com grande segurança, maestria sobre isso, que alguns podem ser acompanhados pela atenção primária. Não precisam mandar todos, dependendo da característica do nódulo. Então, nós aguardamos vocês no dia 10 de maio, no mesmo horário, às 10h30, horário oficial do Acre, e para os outros fora do Acre, 12h30, que é o horário oficial de Brasília. Que Deus abençoe todos vocês, e até uma próxima. É só vocês pedirem, olha, o paciente que cronifica para hepatite B faz tratamento? Felipe, depende. Tem alguns pacientes que precisam ser só acompanhados, outros precisam fazer tratamento. E quem tem indicação de fazer tratamento? Pacientes que tem alteração de transaminase, que tem uma carga viral maior que 2 mil unidades, que já tem cirrose, que tem mais de 40 anos, e que tem história de câncer de fígado na família. Então, esses pacientes precisam fazer tratamento. É só, né? Espero ter respondido a todas as perguntas. Se eu não respondi, mando para a teleconsultoria. Tá bom? Tchau, e um bom dia a todos, um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. tá bom? Beijos. Só falar um informe aqui. Oi. Lembrando... Gente, aqui é a Carol. Só lembrando que a gravação dessa web palestra, ela é disponibilizada no canal do YouTube, no Telesaúde AC. Tá? Então, a gente tem lá uma playlist de todas as nossas web palestras, de todos os nossos palestrantes. e a da doutora Cirlei, a partir de segunda-feira, já está disponível também. Acesse, se inscrevam no canal, curtam lá a nossa página, que vocês vão receber todas as webs, serão disponibilizadas por lá. Obrigada pela participação de todo mundo e até a próxima, na sexta-feira, às 10h30. e até a próxima.